A nossa equipe de reportagem está aqui no SER, Centro Especializado de Reabilitação do Município de Juara. Vamos conhecer agora quais foram os principais trabalhos ofertados e realizados para a população juarense no ano de 2023. E quais serão os trabalhos que continuarão sendo ofertados para o mesmo público. Além de Juara, o SER também atende população de Novo Horizonte do Norte e do Vale do Arinos. Vamos conversar com a coordenadora, a Márcia dos Santos, que vai trazer informações para nós de como foi feito esses trabalhos no ano de 2023. Como vai continuar sendo realizados em 2024 e o que as pessoas têm que fazer. Quais são os procedimentos para poderem estar sendo atendidas aqui no SER, no Centro Especializado de Reabilitação do Município de Juara. Nos principais atendimentos são a ortopedia, nós contamos com dois profissionais da ortopedia, psicólogos, quatro psicólogos, sendo um deles infantil. E também com cinco fisioterapeutas. Nós temos nutricionistas, duas nutricionistas, uma delas sendo um protocolo do leite e uma fonoaudióloga também. Durante esse período de 2023, muitas pessoas passaram por aqui pelo SER, para poder estar sendo atendidas, estarem aí solucionando problemas, por exemplo, muitas pessoas que acabaram tendo problema aí, que precisaram de ortopedia. E vieram aqui no SER para serem atendidas. Sim, muitas pessoas da população de Juara, também atendemos Novo Horizonte, atendemos também Tabaporã e Porto dos Gaúchos. Agora 2024, iniciando, quais são os projetos, quais são os atendimentos que estarão aqui sendo ofertada à população? Os atendimentos continuam, com as especialidades citadas. E a partir de segunda-feira também contamos agora com mais uma psicóloga que está vindo para a nossa unidade aqui do SER. E alguns projetos aí ainda em andamento. E o que as pessoas têm que fazer para poderem estar sendo atendidas aqui? Podem estar vindo direto, têm que pegar encaminhamento na sua unidade de saúde? Como que funciona? Eles pegam encaminhamento pelo Clínico Geral, na sua unidade de saúde, aí eles vêm até aqui para estar agendando. Ou até mesmo estendendo agendado lá na unidade. Qual que é o horário de atendimento do SER? O SER está funcionando das 7 às 11 e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. O SER está funcionando das 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.